Estou aqui, meu beber, estou... Agora prova isso com a conversa, tu senta a conversa, viu, Carlinhos? Tu senta a conversa, viu? Ela mijou hoje. Tem um coquinha ali, pode mijar. Amiga, eu vou tirar meu vício também, que eu sei que você vai fazer uma turnê e eu preciso estar do seu lado aqui. Além de tudo isso, eu vou estar sempre dizendo sim, 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 que você é bem aqui, assim, assim. Mas eu preciso ir com você. Nem que seja por uma vez, você tem que me tirar do Brasil, eu não aguento mais. Eu estou de mendigo. Estou de mendigo, estou normal. Não, amigas, você está lindo, rapaz. Vai beijar hoje? Eu estou procurando. Eu estou procurando uma boca brisa. Está procurando? Vem cá. Vem cá. Olha lá ali, olha a mulher dele. Olha lá de cabela. Olha lá ali, olha a mulher dele. Vem cá, vem cá. Ei, eles vão cuidar, tem um amigo meu com o fim de você. Não está fazendo nada, não. E é agora que você ganhou o carro, é o que ele quer. É agora que eu não quero. É agora que ele quer. É agora que ele quer. Vem cá. Vem cá. Vem cá, dá mesmo, meu pai. Vem cá, você vai sair madrinha. É, vai fazer, viu? Gente, a janela é tão especial. Eu amo, vai, 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 vai. Quero agradecer por toda a oportunidade. Chora pro carroceiro, até o burro chora, né? Ele falou, talentoso, guerreiro, só me fala bonita, né? Não. É porque bonita, vocês já sabem. Vocês são por dentro. Eu estou brincando. E mim, maceta, mim, maceta. Mim, maceta, mim, maceta. Caralho, está tudo lindinho a gente hoje. Gente, vocês divertem o Brasil. Cada um com o seu jeitinho de ser. Essas meninas são tão talentosas. São tão guerreiras, né? Eu falo pra gente contar a nossa... Devagar, me procura. Mulher, pelo amor de Deus. Tem criança assistindo. Tem um boizinho. Queria um boizinho? Mas não quero mais outra coisa. Ei, vocês são as mais lindas da festa. Ai, mim, maceta, mim, maceta. A mais linda da festa. A mais? Mim, maceta, mim, maceta. E eu sou o Aracim das águas da Noruega. Me maceta, me maceta, me maceta, me maceta. Meu nome é princesa, sobrenome Cinderela. Me maceta, me maceta, me maceta, me maceta.